Toc, 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 toc Mas não quer não, João Eu já não disse que depois eu toco a gaita Então vamos fazer o seguinte Se você levar a punha lá, eu toco a gaita Homem, quer saber do que mais? Vamos deixar de conversa Tome lá Morra, desgraçado Está vendo o sangue? Estou E você der a facada? Disso nunca duvidei Agora eu quero ver você curar o homem É já Nossa Senhora Você não está sentindo nada? Nadinha E antes? Antes como? Antes, eles vão tocar a gaita Ah, estava morto Morto? Completamente morto De Nossa Senhora e meu Padinha Cícero no céu Mas em tão pouco tempo, como é que foi isso? Não sei Só sei que foi assim